Uma falha durante a troca de combustível de um barco para o outro pode ter provocado a explosão que destruiu 13 embarcações no Amazonas. Nove pessoas ficaram feridas. Jefferson estava no local da explosão e viu quando tudo aconteceu. Eu estava bem perto do barco onde estava abastecendo. Na hora que aconteceu a explosão, aí todo mundo se desesperou, tentei apagar o fogo. Aí foi na hora que aconteceu a explosão e caí desacordado dentro d'água e não lembrei mais de nada. O incêndio aconteceu em frente ao porto de Anori, município a 195 quilômetros de Manaus. Na hora da explosão, três embarcações e um barco tanque estavam ancorados no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a hipótese mais provável é de que a explosão aconteceu durante o abastecimento de um barco tanque, que serve para abastecer outras embarcações no meio do rio. Mas a prática considerada comum aqui nos rios da região também pode ser perigosa. Você não tem extintores, você não tem uma série de condições que a gente possa propiciar um mecanismo seguro para essa atividade. O incêndio demorou mais de três horas para ser controlado. No total, nove pessoas ficaram feridas. Algumas sofreram queimaduras graves e tiveram 70% do corpo queimado.